Se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima cometeria mais erros, não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, correria mais riscos, faria mais viagens, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, teria mais problemas reais e menos imaginários. Eu era uma daquelas pessoas que não ia a lugar nenhum sem um termômetro, uma bolsa de água quente e um paraquedas. Se eu pudesse voltar a viver, viajaria mais leve, pois se não sabe, disso é feito a vida, apenas de momentos. Se eu pudesse voltar a viver, se eu pudesse voltar a viver, se eu pudesse voltar a viver. Se eu pudesse voltar a viver, se eu pudesse voltar a viver, se eu pudesse voltar a viver.